Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Alexandre Pereira da GUDUI e aqui a gente está trazendo uma série de vídeos para vocês. Nesse vídeo eu vou abordar alguns dos erros mais comuns que acontecem nos inversores da GUDUI e como a gente pode fazer para solucionar eles. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já dá um like nesse vídeo, já aperta o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e confere também os outros vídeos que a gente tem no canal com outros erros e outros vídeos apresentando os produtos e fazendo ali passo a passo de configuração dos inversores GUDUI. Então vamos ao vídeo! Quando o inversor tem algum erro, ele vai identificar esse erro, vai mostrar tanto no display quanto no monitoramento, no aplicativo de monitoramento, qual que é o erro que está acontecendo e com isso a gente já consegue identificar o erro e saber como proceder. Alguns dos erros mais comuns que acontecem nos inversores são os erros de perda de rede, ou utility loss no inglês, o erro de FAC, que é o erro de frequência, e o erro de VAC, que é o erro de tensão. Então esses erros muitas das vezes eles podem estar combinados. Então vamos lá! Primeiro erro, o erro de perda de rede, que inclusive é o erro que esse inversor que está aqui na minha frente está mostrando, pode acontecer por alguns motivos. O primeiro motivo, realmente não existe rede SEA da concessionária, ou seja, o inversor não está reconhecendo a rede SEA da concessionária, pode ser que até faltou energia, então realmente o inversor vai acusar erro de perda de rede. Outro motivo, a configuração do inversor não está na norma correta, ou seja, ele não está configurado para as redes brasileiras, mas ele está identificando que existe um problema ali na configuração de rede. Então confere no canal que a gente tem um vídeo aqui mostrando como configurar o inversor, como parametrizar ele por completo. Perda de rede também pode acontecer porque o disjuntor SEA está desarmado, pode ser que o disjuntor SEA está mal dimensionado, está subdimensionado, e quando o inversor atinge uma potência mais alta, ele desarme. Então confere também, no manual sempre tem ali a recomendação de qual disjuntor utilizar, e qual cabo, qual bitola do cabo SEA que a gente tem que utilizar para evitar exatamente isso, um aumento de tensão e até mesmo um desarme do disjuntor. E também pode acontecer erro de perda de rede quando os cabos SEA conectados nos bornes SEA do inversor estão soltos. Então a gente tem que usar terminal na ponta do cabo SEA, esse terminal vem dentro da caixa de acessórios do inversor para garantir que o aperto seja dado da forma correta. Então o terminal vem dentro da caixa de acessórios do inversor, e é importante a gente sempre usar na ponta do cabo SEA que a gente vai conectar no borne do inversor. Aqui eu já tenho os cabos SEA com o terminal aplicado, então para fazer o encaixe no borne SEA do inversor é bastante simples, a gente só coloca os cabos ali, aqui eu estou colocando só três cabos, mas eu poderia colocar também o cabo do terra, e utilizando o terminal na ponta do cabo SEA, a gente consegue dar um aperto correto aqui no cabo no borne, e isso aqui não vai ficar solto, e depois não vai gerar um ponto de aquecimento que pode derreter o conector e gerar um erro de perda de rede, ou um erro de frequência, ou um erro de tensão. Segundo erro que eu comentei para vocês, pessoal, erro de frequência, ou seja, o inversor identifica uma frequência da rede que está fora do padrão D. E o terceiro erro, pessoal, é o erro de tensão CA, o erro VAC, que é o erro talvez mais comum, que pode acontecer quando o inversor está identificando uma tensão elevada ou muito baixa da rede da concessionária. Isso pode estar acontecendo pelos mesmos motivos que eu citei sobre a perda de rede, como pode ser aqui um cabreamento frouxo, norma do país não está correta, disjuntor CA está desarmado, a rede da concessionária realmente está com uma oscilação e a tensão está fora do padrão, então a gente tem que verificar e solicitar para a concessionária fazer uma correção da tensão da rede. Pode ser que as conexões CA não estejam corretas, estejam soltas, tanto no borne do inversor quanto na conexão no quadro CA, ou pode ser que a gente esteja utilizando cabo muito fino ou muito longo. Então sempre verifica, pessoal, no manual do inversor tem a recomendação da bitola do cabo, do disjuntor, e também usa o terminal para dar um aperto correto aqui no borne CA do inversor. Outro erro bastante comum que pode acontecer nos inversores da GUDUI é o erro de isolação, que é quando o inversor identifica uma baixa impedância com relação ao terra. O erro de isolação pode acontecer por diferentes motivos, um deles é quando está relacionado com a parte CC do inversor, ou seja, existe um problema em alguma das strings CC. Então para identificar qual string está com problema, um teste simples que a gente pode fazer é testar cada string individualmente no inversor. Então a gente liga uma string no inversor, start o inversor, vê se ele inicia normalmente. Se ele se ligar, isso significa que essa string a princípio não tem erro de isolação. Depois a gente testa todas as outras strings, e se a gente tiver um problema de isolação em uma string, provavelmente ele vai acusar erro quando a gente tentar startar o inversor com aquela string em específico. Se alguma das strings tiver com problema de isolação, a gente tem que fazer uma revisão, tanto no aterramento dos módulos daquela string, quanto no cabeamento CC daquela string. Então a gente tem que verificar se não tem nenhum cabo cortado, se não tem um cabo prensado, com a isolação do cabo rompida, se não tem nenhum cabo descascado, e também se a gente usou os conectores corretos para fazer a ligação dos cabos, principalmente na conexão com o inversor. Então como eu falei para vocês, todos os pares de conectores CC que a gente precisa para conectar as strings com o inversor, vem dentro da caixa. Então usa esse conector que vem dentro da caixa para evitar qualquer tipo de incompatibilidade que possa causar um arco e até um derretimento do conector. Para identificar uma falha de isolação nas strings, a gente também pode fazer a medição de impedância e tensão entre cada polo das strings e o terra, e identificar ali se tem algum valor que está fora do padrão. Se tiver, a gente tem que identificar onde está esse problema de isolação e fazer a correção. Um problema de isolação nas strings, pessoal, pode vir até a danificar o inversor. O último erro que eu vou abordar nesse vídeo, pessoal, é o erro de aterramento. Assim como o erro de isolação pode acontecer momentaneamente durante dias chuvosos ou bastante úmidos, principalmente pela manhã. Então o inversor pode detectar ali que o aterramento não está dentro do padrão porque o solo está úmido e a gente não tem uma resistência de aterramento de acordo. Se esse for o caso, pessoal, com o passar do dia, o solo vai secar, o aterramento vai ficar de acordo, o inversor vai partir sem problema nenhum. Mas é sempre importante, se a gente ver um erro de aterramento no inversor, a gente verificar todo o aterramento CA como o aterramento CC, se o cabo do neutro e terra estão bem firmes no inversor e se a gente conectou o cabeamento de aterramento na carcaça do inversor. Outro teste que a gente pode fazer para identificar uma falha de aterramento é medir a tensão entre neutro e terra. Então a tensão entre neutro e terra tem que estar o mais próximo de zero possível, pessoal. Até 10 volts entre neutro e terra a gente considera que é aceitável. Acima disso, existe um problema no aterramento e a gente precisa realmente fazer a correção. Então essa é a primeira parte do vídeo de erros, pessoal. A gente vai ter uma segunda parte que eu vou trazer mais outros erros que são comuns nos inversores GUDUI. Espero que vocês tenham gostado, que vocês conseguiram realmente absorver esse conhecimento. Se inscreve no canal, que nem eu falei antes, deixa o seu like, verifica os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.